Voltamos lá, o jogo tá aqui, tá bom, mas esse aqui tá mais legal, né? Segundo mapa, Movistar Riders. E no Avezeta, Movistar Riders ganhou o primeiro mapa. E agora a Novezeta precisa vencer. Salve, Gal. Primeira vez que mando mensagem aqui. Oh, tamo junto, viu? Muito obrigado. Kevin, Kevin Cayares, tamo junto. Tchau, tchau. Salve, Gal. Um salve pra Bauru, maior que Marília, TMJ. Um salve, Bauru, maior que Marília. Movistar Riders, um Novezeta, cinco. Quarenta e quatro meses. Novezeta, zero. Segundo round aí, né? A regra é clara, não plantou, não forçou. Vem um Equinho da 9Z, tirou a arma do Martínez. Uma bala aí do Adam, parceladinha. E aí cai o Ruasupic, dois a zero. Agora, vamos para o primeiro armado, né? A gente pode dar uma olhadinha, né? Nesse finalzinho também, ó. Olá, vocês sabiam que uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas? Procure um hemocentro em sua cidade. Doem sangue. Doem vida. Abraços. Abraço, viu, Max? Ó. Gal, te amo menor que 3... Te amo. Mais um mês. Tamo junto. Um salve pro Joaquim, meu filho de nove anos, que é seu fã. Ô, Joaquim, tamo junto, viu? Joaquim de nove aninhos aí, estamos juntos. Um ano se rotando, traindo o cunhado. Olha aí, humilde, viu? Humilde. Vai acabar lá, ó. Vou trazer rapidinho, ó. É só o duplir. Um x3. Aqui vai acabar, né? E acabou lá. E aqui a gente segue. Primeiro mapa lá, então deu Aurora. 16 a 14. E aqui vai segurando mopos 3x1, 4x1. É só o DGT em cima do morro. Será que aqui a gente tá pelo 2x0 seco, velho? Olha... Salve, Gal. Salve. Salve pro Fusion Underline BR. Tamo junto, meu querido menor que 3. O Fusion Underline BR. Aí tamo junto. O Fusion Underline BR. Tô no meu praia, Marek. Tamo junto. Muito obrigado, te amo. Movie Star Riders 3. No ABC tá zero. E vem, hein? E vem. Vamos ver se a gente acha um pistolete, ó. Cortado. Um por um. Não tá ruim. Cai agora o Alex. A mãe tem dois jogos da furia. É... Não. Talvez. Talvez. Eu sei que meio-dia tem Fúria e Big, né? Ainda não saiu. O Fúria e Big é pela Thunder Peak, né? Amanhã, meio-dia. E a Fúria, ela ainda tem os playoffs da Robete. E os playoffs da Robete ainda não estão aí 100% definidos. Os dias e horários, velho. Mas eu acho que amanhã não é. Amanhã não dá pra ser, velho. DGT. DGT. Que beleza. O cameraman tava ali ausente. E aí o DGT 3 kills. Olha o pistolete aí, velho. Esse time da 9Z tá é enjoado no pistolete, velho. Sou um superfã, seu Gal. Queria muito um dia poder jogar com o VCS da tribo. Jogo de 1.6 nas Lão Ouses. Tamo junto, viu, Alvin? Vamos, vamos, velho. Né? Tamo junto. Muito obrigado, viu, Alvin? É nóis aí. Desde 1.6. E aí o replay, né? Pelo menos aí o replay da jogada aí do DGT maravilhosa, né, velho? 3 a 1. Agora pode até quebrar. Um salve. Um salve. Um salve. Acompanhei-se, hein? Agro-to num tramo da hora e consigo te dar. F, te amo, G3X. Boa. Tamo junto. Muito obrigado, viu, velho? O Ludivico aí, ó. Alex. Cara, tá legal essa HUDzinha, não tá? Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Beleza, TGE. CS aí básico e consciente, né? TGE, velho. O coach jogador baludo brasileiro, velho. 3x3. Tem round aqui, né? Ó. Deitou. Deitou pro Mopos. Mas eu não sei o quanto a gente comprou ali o baitzinho, né? Mopos. Essa HUD, cara, essa... Tem HUDs aí que dá pra reclamar demais, velho. Essa HUD aqui tá free total, velho. Olha a DGT. Olha aí. Vamos fazer um merchandising com sua cabeça. Não. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Ai. Ai. 4x1. E... Não... Tem, né? Mas não tem muito dinheiro. Mas tem. Vamos ver como é que vai rolar. Né? Vamos ver aí como é que vai rolar, velho. Vamos ver aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. é isso Martínez e o nosso morro está chegando não tá excelente aqui em olha aí um pouco Zé ele ainda pegou os dois enfeleirados vai valorizar cara tá né está em queda mas acredito que daqui a pouco vai dar uma estabilizada e depois volta velho e manda um salve Gal um salve Gal salve o Adriel Santos o opus que ficou ali né com as que os vão a ser 4 2x3 ainda tem round 4 de TR não tá ruim agora foi cara hoje já pode almoçar já pode né já pode almoçar a gente tem aí no ABC e Movistar Riders o Mimeia a gente vai para o jogo da Imperial em então o Mimeia tem aí Imperial Erestia E aí E aí manda um salve para lajeado RS para a cadeira do BT e o salve lajeado RS e a cadeira do BT estamos junto boa tarde Gal uma boa tarde 30 meses muito obrigado estamos junto avenho e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vergonha, 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 lojinha sem vergonha. Sem vergonha, TGE. Chega de corpo mole. Salário em dia, porrada em falta. Que isso, quero sentar a porrada. Olha aí, os fumadores de pendrive. Tá na roda, hein? Tá na roda, 5x3. E vai guardar, já vai guardar. Olha. Edu 2. Fala Gal, já podemos falar que a FURIA é o melhor time de CS2 do mundo. Sim. Sim. Salve Gal, a Superfúria tá demais? Um S1B pra Jeremuabo na Bahia. Olha, um salve, viu? Quatro meses, Gal Gal. Manda salve para Braganei no Paraná. Braganei no Paraná, tamo junto. Um salve pra Jeremuabo na Bahia. Ah, vamos lá. Não, não. Vamos lá. Tchau. 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 Passou. Passou. Quem buscou foi o Max. Quasso Pique foi, velho. Botou a marcha ali, ó. O Mopus ficou escondidinho. Passou ali as smoke. Passou Molotov. Olha o Mopus que que vai jogar aqui, meus amigos. Consegue a kill. Mas já passou três lá pro Secret. Não tem ninguém dos caras na B. Mejera Keren. Martínez vai descendo, né, pela rampa. Passamos. Já empurramos o Martínez lá pra trás. Ele erra o tiro. Toma Molotov. Toma Molotov. Toma Molotov. É, tá aí, ó. Seis a cinco já garante pelo menos o sexto ponto, velho. E tá jogando, viu? Salve. Salve. Estudando sobre melhores opções para uma construção de concreto. Me informar qual a marca e modelo da sua cadeira e a do BP. Não. Mas creio que seja a mais resistente do mundo e quero estudar sobre o material usado nelas. É Herman Miller, mas não é nem de concreto, cara. E não é um material aí também. É um material resistente, obviamente, né? Mas não é pra tanto aí, né? E 22 ou não é? Olha. Muito obrigado pelos 22 meses aí, Rodrigo. O Mascavo. O Piran. O Emi Hovis. O Pablo Salles. Seis. No LZ. Movistar Riders aí, né? Bem armada pra esse último round. Pique aqui da 9Z. Alex. Ruasso. Pique. Consegue ali devolver. Mas olha a vida, né? Tomou bastante dano. Dois TGE ali, ó. Não salta a Larissa Gabriela que está ansiosa pro show do Rebelde. Olha aí a Larissa Gabriela aí que está ansiosa pro show dos Rebelde. Aí quando que é o show aí dos Rebelde, né? Ó. Não tem ninguém pro bombear. E a gente tá dando uma espiadinha, ó. Consegue aqui o bombear? É nosso? Epa! Martínez. 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 Um salve. Caramba, velho. Tá jogando demais. Ó lá. Opa. E aí, PGE finaliza 7x5 gigante aqui. Posso te chamar de amigo? Amigão. Pode. Pode. Amigão. Tamo junto, viu? Salve. Cara. Fortíssimo. Aí um salve. Mojingu. 13 meses, Gal. Mas acompanho desde o nascimento. Muito obrigado. Olha. VLW Gal. Valeu. Tamo junto. Valeu, valeu, né? Segundo mapa aqui. 29 meses, Gal. Abraço. Um abraço. Gal. Oi. 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 Boa tarde. Qual time está se adaptando melhor no CS2? E qual está opinando? Pô, mas tem muitos, né, velho? Tem muitos que estão se adaptando e tem mais ainda que estão opinando, né? Salve, Gal. 30 meses. Mas, pô, fez e... Olha aí, olha aí. Tamo junto, né? A Feize foi campeã aí já de Sidney. A Maus mandou muito bem. Complexe, velho. 17 meses, Gal. Mandou bem demais aí também, né? Complexe, tá? Sensação. Chegou. Quanto tempo fazia, né? Que não chegaram a final de campeonato. Tem bastante coisa, velho, né? CS2 começando agora, então a gente, né? Muito obrigado. Gal, manda um salve pra galera de Osasco. Galera de Osasco. Quem é de Osasco aí? Tamo junto, viu? Gal, Gal, manda um abraço pra Mejera Maiara. Amo muito ela. Mejera Maiara. Tamo junto também. Muito amada aí a Mejera Maiara. Salve, mestre. Tamo junto, abraço. Tamo junto, abraço. Seco. TGE. Uma balinha, né? Uma balinha. Tamo junto, um abraço. Tamo junto, um abraço. Buda vai tentando achar. Quem acha é o Max. Isso aqui foi, hein? Bom, Gal, Gal. Passando pra dizer que te amo, menor que três. Tamo junto. Não precisava, velho. Não precisava, Max. Olha aí, ó. TGT. É só o Alex. Que Alex. O Alex da Monster Riders. Aí, oito a cinco. TGT consegue aí, né? Duas quilozinhas. O TGE também consegue duas quilozinhas. Oito a cinco. Nove Z vai encaminhando aqui, hein? Nove Z vai encaminhando, velho. Nada mal, velho. Nada mal, velho. Nada mal, velho. Faço o pique, Adam devolve, tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado TGE, cadê o CS Básico, adulto e consciente Irresponsável Não podia ter perdido Esse M4 aí Eco seco dos caras Já tem uma M4 Manda salve pra Santa Catrina Santa Catrina DGT DGT Calma Não precisa, tira a cara Espera Nossa, o cara ainda vai plantar Esse round aqui é uma tragédia Nossa senhora Salve Ainda tá, 100 de HP Aí, beleza Beleza Não teve conversa Saiu caro, velho Porque perdeu 3 armas E... Tá aqui, tá aqui M4 tá aqui Aí, beleza Perdeu as 3 armas Tomou o plant da C4 Mas vamos ver, velho Quem sabe agora Quem sabe, velho Counter-terroristas ganham E aí, velho 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 muito obrigado viu e torcendo para brasileiro no CS eu cansei quero reembolso não não motivo não eu salvar o almoço de hoje olha salve para o meu filho Benício e minha esposa Thayna um salve para o Benício pequeno Benício a esposa Thayna o Cleiton Gomes aí 23 meses Gal salvo ó Roaço pique que beleza Roaço ele matou dois e deixou Martins com 15 velho encaminhou encaminhou o round o aço o pique 33 Galo te amo obrigado os 33 meses o R ter 7 Vitor Moreira J. V. Palo o caramba velho Roaço pique né não tá não tá destruindo a partida aqui né mas tá encaminhando velho e aonde gigante aqui né pegar duas kills deixar um terceiro ali um 15 falta 35 segundos just Martins está ali esperando ele que tá com 15 de HP vai tentar fazer aí né e esse Lurker pelo pelo cat nossa velho olha olha lá conseguiu aqui usinha 2x2 não não deu ruim deu bom deu bom explode aí marreco explode aí marreco TG que loucura que loucura TG olha aí velho é teu amigo nós tem o alemãozinho faz umas lives muito um outro God ele faz velho já já um salve biscoito já velho o Jair o tio Fredinho ele é good velho salve Gal 33 meses já muito obrigado HJ da Tcheco Perez no México olha então hoje cara aparentemente dá né pessoal tá aí será dá tcheco TG salvou velho cara dá é mula 10 a 5 décimo sexto round e jogaço velho troca um tiro honesto olha ele é velho TG é nossa nossa ó a gente agora demais não é de velho adulto saiu deixou o companheiro matar Olá já tá subindo aqui o Buda 4x3 pela aqui o dela aqui o aqui acabou aqui é aqui acabou rapaziada a da Move Star Riders não troca com a Nuke da Nova Ezeta velho e o último mapa é uma Overpass mapa argentino não vai ser inferno hoje né estamos junto o time né perdeu inferno no no primeiro confronto o último mapa foi inferno e foi um novo mapa muito difícil para o TR jogar né e agora a gente vai ter aí aqui eu acredito que já tá muito bem encaminhado né segundo mapa deve vim aí para para não é Ezeta e aí vamos ver velho no outro jogo também rolando na Nuke Heroic 5 de TR Aurora 3 de CT então Heroic aí fazendo uma boa Nuke né ainda tão tão vivo lá não faz um campeonato com os subs da tribo e a final faz no seu app eu dou troféu nossa 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 olha agora só faltava o troféu velho só para agora vai dar para fazer aqui em direção e aí não vou perder esse aqui não hein ai 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 voaço pique tamo junto vim ai não plantou não plantou Olha G 3 x A Gude aqui não plantou, velho. Boa tarde. Salve. Queremos o prefeito Gal. Você não vai jogar o City? Eu vou. Em algum momento eu vou, velho. Mas tá tendo quatro, cinco campeonatos CS2, tudo simultâneo, velho. Olha aí, beleza, Buda. Tem que dar uma acalmada, velho. É, todo cuidado aí pra fazer barulho e tomar de costas. Embrazou no EVZ, tá 12 Movistar Riders, 5 é o segundo mapa. São aí, né, 7 map points, um salve, velho. 7 map points aí para Movistar Riders, não, para no EVZ, tá? 9Z é Brasil e Brasil é 9Z. Zicando. Zicando nada, velho. GG ou OT? Tem aí o que é necessário, né? Não tá jogando de AW, o time da 9Z aí. Olá. DGT. DGT já segura. Martínez já devolve. Tá chegando o Ruasso Pique. Ele pica. Ele pica. Ele pica. O jogo é de quem pica. Ruasso Pique. C4 tá com a gente lá no Bombe B. Aqui foi, viu? 12 assim, cara. 9Z amassou aqui, hein? Daqui a pouquinho aí, o Mimeia, a gente tem também aí, né, Imperial e Bestia, valendo vaga nos playoffs da CBCS. Imperial vai ter que jogar aí jogo eliminatório contra o atual campeão brasileiro da CBCS, time argentino La Bestia. É só o Mopos e tem ele, tem o Buda e tem o TGS, CS, adulto, básico e responsável. 49 meses, TMJ Gal. Tamo junto? Nossa, não vai dar nem tempo de fazer isso que você quer. Ele já desistiu, velho. Olha lá. Não dá. Nossa. Salve, Gal. Salve. E acabou. E acabou. E acabou. Ó, lembro. Lembro, velho. Tamo junto, viu, Edu? O Alan, 13x5. Que maravilha, velho. Vamos. Salve. Você tá lindo hoje. Obrigado. Só hoje? Mas aqui desde o início da palhaçadinha. Palhaçadinha. 3x. X. X. Se falou X. É lindo. X. 13x5. Belíssimo jogo aqui, hein, velho. Belíssimo jogo. A 9z venceu, convenceu. Com uma, né, certa tranquilidade, velho. Amém. Tchau.